Hoje eu vou jogar o Tente Morrer 3 no Roblox E vocês sabem que no Roblox geralmente nosso objetivo é tentar sobreviver É verdade, quer dizer, às vezes não Mas nesse jogo aqui, não, gente Nesse jogo nosso objetivo é ir de arrasta pra cima No caso da primeira fase, ir de arrasta pra trás Porque temos dois buracos aqui Gente, eu vou mostrar pra vocês Ó, não funcionou Eu tenho que tentar morrer literalmente Peraí, ai, eu morri, gente E esse é o jogo, gente A gente tem que ir tentando morrer pra passar de fases Ó, fase 2, piscina de lava Morri Gente, assim, começa fácil Mas depois vai ficando cada vez mais difícil Nível 3, tá Pera, acho que eu tenho que encostar nesse bloquinho aqui, ó, gente Porque geralmente esse bloquinho que tem nesse jogo Ele mata você Eu sei disso porque eu já joguei dois aqui no canal Dois jogos desses E esse aqui que lançou é o 3 Ai, mas tá difícil, hein? Aê, agora foi Gente, eu nunca pensei que ia comemorar uma morte no Roblox Mas tudo bem Ponte perigosa Pera Ah, era só cair da ponte Ok, gente Tá fácil por enquanto Que isso? Temos uma prisão Eu acho Tem um vaso aqui, gente Uma privada Será que eu tenho que descer pelo ralo? Eu acho que a gente tem que se jogar nessa janela aqui, ó Que horror, gente Era isso mesmo Mano Esse jogo É um jogo muito, muito doido A liver Que é isso? Tem uma alavanca aqui Acho que é isso, né? Ai, gente O que será que vai acontecer? Eu tô com medo, hein? Meu Deus Caiu o teto do jogo Mano Ok, temos um escorrega Ah, acho que eu tenho que escorregar aqui, ó E fui parar Gente, vocês já jogaram esse jogo? Comentei Porque, meu Deus Natureza Que é uma coisa mais vibes Tá, eu acho que a gente tem que, sei lá Nadar aqui no lado do congelante Pra congelar, não? Ah, pera Aqui, ó Tem uma escadinha, galera Ah, pera Eu tenho que subir aqui E subir aqui Agora eu me taco? É isso mesmo? É isso mesmo, gente? Pera, não É troll Pera Ah, tá Nível 9 que é troll Tá, se é troll Pera aí Eu tenho certeza que eu vou ser trollada Gente, não é só pular? Ah, pera Agora sim vai, né? Um dom, gente Eu não sei Eu tô confusa Ok, eu passei Isso que importa Luz da cidade Será que se eu encostar na luz eu morro? Ah, é isso mesmo Gente, eu tô boa, hein? Eu tô boa nesse jogo Nossa, tem gente que tá nível 93 Meu Deus, é muita fase Vamos ver se a gente chega até os 50 Pelo menos, né, gente? Oh, meu Deus Vou ter que ficar pulando aqui até quando? Pera, semana que vem Tá, mais um Aê Agora estamos no centro de controle Ok Pera, o que é isso? Tá, eu morri? Era só isso? Ué Tá, o desconhecido Ai, gente, que horror Tô enxergando nada Ah, aqui tinha uma janela Nossa Esse aqui era mais ou menos Não era tão, tão difícil Mas não era tão fácil Cerca elétrica Gente do céu Ai, ai Ah, pera Se eu entrar aqui dentro Acho que é mais rápido Pera Gente, eu tô em casa levando choque Que horror Não, eu queria saber O que o dono desse jogo Tava pensando quando ele criou, né? Porque um jogo pra você tentar morrer Vai morrer Tá, aqui temos umas perguntas Qual cor é a matemática? Gente, é vermelha Pelo amor de Deus A matemática é vermelha A ciência é verde E a história A história é marrom Gente, não é possível Pera, eu respondi Por que que deu? Ah, sério? Não tô entendendo isso aqui O que que eu tenho que fazer? Ah, eu morri por eu ter feito várias vezes E eu virei um noob O jogo tá me chamando de noob, gente É isso Já que o jogo me chamou de noob Gente, eu vou provar que eu não sou noob E eu vou chegar na fase 50 Tô falando pra vocês Tem uma lava Pera, será que eu tinha que ir pro outro? Pera Gente, que confuso Pera, eu tenho que fazer esse parkour mesmo? Gente, eu tô pulando aqui Eu não tô entendendo Eu tenho que ir pra aquela lava Não, gente Pera Acho que o jogo acertou Samba Ah, pera Pera, pera, pera Aqui Aqui, pera Tinha aparecido a lava E depois desapareceu Consegui, gente Meu Deus Eu pensei Ué, não vou conseguir mais passar daqui Mas eu consegui O que é isso? Gente do céu Tem um monte de negócio quebrado Calma Deve ter um daqueles bloquinhos pra gente encostar Ou será que a gente tem que... Ah, pera Eu acho que a gente tem que subir aqui E fazer um parkourzinho Pera, eu acho que é isso, gente Ou não, pera Aqui tem um teto Eu diria que a gente tinha que subir em cima ali pra se tacar, sabe? Pera, eu acho que eu achei, gente Achei O bloco, gente Sabia que tinha um bloco perdido aqui Ah, dropper reversivo? Como é que vai funcionar isso aqui, galera? Pera Alguma coisa eu vou ter que fazer Ah, eu tenho que morrer, né? Então se eu encostar... Oxe, esse jogo tá estranho, gente Eu tenho que morrer, mas eu encostei ali Eu morri, mas eu morri de verdade Oxe Ok, eu acho que eu tenho que ir aqui pro céu mesmo E agora eu me taco? É isso mesmo? Eu acho que é isso Gente, esse jogo é muito doido Muito estranho Ok Ah, raining, perigo Ah, acho que tá chovendo perigo Tipo, bloco perigoso Tá, não vai cair nenhum na minha cabeça mesmo? Gente, o povo tá aqui parado Simplesmente parado Aqui, ó Aqui vai cair mais Pera, eu tô sentindo, gente Eu tô sentindo Oh, eu vou ficar andando aqui Mas não cai na minha cabeça Ah, caiu mais um O bom é que ele é bem pesado Aê, gente Consegui Eu ia dizer sobrevivi Na verdade eu morri, né? Porta... Porta de trap? Como é que é? Pera, o que ele tá falando? Ah, onde é que está a porta? Tá Ele tá falando ali pra eu encontrar Eu acho que pra eu me virar Gente, eu vou passar tudo nessas paredes Ah Ih, ó Ah, ajudei a menina ainda, gente Não queria Poxa E agora? Tá, vamos lá Tem que pular pra cá Será que é tipo um labirinto? Nossa, gente Que agonia isso aqui Tá me dando claustrofobia Passei Eu não sei onde é que eu tô, galera Eu só sei que eu tô passando uns buraquinhos aqui Muito apertados Socorro Nossa Olha, quase que meu boneco não anda Aê, consegui Consegui, consegui Eu já ia me assustar Achando que não era pra eu ter feito isso Mas eu lembrei que eu tenho que morrer Piscina de gelo Ah, gente Teve piscina de lava Agora tivemos piscina de gelo Tá, eu tenho que ficar aqui, né? Pegando um friozinho, né, galera E eu não tô morrendo rápido Será que eu tenho que ficar pulando? Ah, eu acho que é isso Pera, deixa eu ficar pulando pra fora e pra dentro Que eu acho que dá mais diferença de temperatura, sabe? E? Foi? Acho que falta mais um, hein? Aê! Vamos lá Mercado estranho Eita, gente Certeza que um negócio desse mata Pera Nossa, caiu um negócio na minha cabeça Gente Ah, eu acho que eu tenho que derrubar o outro também, então, né? Ah Aqui, ó Vai derrubar de novo Gente, esse jogo tem que estar mais louco que os dois últimos que eu gravei Porque não tinha tanta fase louca, assim O que é isso? Ah Pera Ah, gente, tem que tentar cair até o final Mas eu não consegui Ah, ok Pera, vamos de novo, galera Aqui, agora vai Agora vai, agora vai Mentira Mentira Quebrou um negocinho desse Eu não fui, galera Ai, que ódio Tá, agora vai Agora vai, agora vai Aê! Gente, se você tá gostando do vídeo até aqui Já deixa o seu like E se inscreva no canal, hein? Que isso? Temos uma pá O que eu posso fazer com uma pá? Cavar o chão Gente, que incrível Que ideia genial Eu tô achando muito doida essas fases Ok Tá, essa máquina de sorvete tá quebrada Então, eu vou adivinhar que o sorvete tá estragado Se eu comer sorvete estragado É, eu acho que tá um pouco mais ruim do que eu imaginei O que é isso? O que é que tem que fazer aqui? Eu vou seguir a menininha Eu falando que eu não ia ajudar ela E quem tá me ajudando agora é ela, gente Pera, será que é só... É só ir? Tá meio estranho isso aqui Vocês não acham? Será que aqui vai ter algum negócio pra pular? Ah, vai ter sim Ah, é o final Ok, gente Ok Eu achei que ia ser mais difícil essa Mas não foi Temos uma vizinhança aqui Ah, será que é pra ficar aqui nessa água? Passada Gente Se não fosse essa menininha Eu acho que eu não teria visto tão rápido Mistério Pera, eu não quero ver o que ela fez Eu acho que eu vi o que ela fez, na verdade Ela tá me ajudando Socorro aqui Pra me tacar Deu boa, gente Ó, estamos na fase 30 Na 29, na verdade Falta pouco, hein Ok, temos um cofre Vamos tentar abrir o cofre Pra ver o que vai acontecer Eu acho que vai explodir Mas pode acontecer algo muito estranho Vai explodir, né Ah, calma Eu tenho que ficar aqui Aê Pronto, gente Explodir Ok Cemitério Ai, que horror, gente O que é isso? Será que eu tenho que encostar aqui? Aqui tá estranho Ah, era pra cair aqui na tumba Tem um bloco enterrado, gente Com uma cara meio... Meio estranho Meio de mal Meio de, sei lá Tipo, zumbi É, um zumbi, literalmente, né Ok, temos um esgoto E eu acho que a gente tem que entrar aqui Bora lá Será que tem um caminho, gente? Ah, mas o que é isso? Fiquei curiosa Tá, eu vou seguir reto Porque eu acho que ela sabe Ou será que não? Gente, não sei Eu só tô indo Ah, pera Não era por aqui, não Pera, eu acho que é por aqui, então Será que é por lá, gente? Ó, aqui tem três caminhos E agora? Eu vou nesse, eu vou nesse Eu acho que é nesse aqui Ah, aqui, ó Tem um negócio pra cair E agora? A gente tem que ficar aqui nadando no esgoto Ai, gente, que horror Mas é isso aí, gente Minha amiga aqui tá me ajudando, gente Dei atenção Mas ela tá me ajudando, entendeu? Vamos lá que eu quero chegar ainda Na cinquenta Neste vídeo Morri De elevator Ai, lá vem, gente Elevador O que que pode ter no elevador? Ai, eu vim sozinha Meu Deus, que é isso? Eu vim parar numa sala de blocos Ai, eu tenho que encostar Acho que nesse vermelho, né Que é o que mata mais rápido Aê Gente, eu tô profissional já Tô profissional O que é isso? Pera, deixa eu perguntar pra esse bloco Que vocês sabem alguma coisa Como é que esse... Ah, é um glitch que tem que fazer? Use o shift ou o zoom dessa câmera Quando você virar Como é que é que faz isso? Gente, eu sou péssima de glitch Ah, pera Acho que eu entendi Pera, 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 pera Ai, calma Calma Meu Deus, mostra de novo Mostra de novo Deixa eu ver Vai, menininha Mostra Eu não entendi Vai, ela vai mostrar Ela vai mostrar Ok Tá Deixa eu ver Ela fez assim Pera, isso é tão fácil, galera Não vai, não vai, não vai Ah, foi, foi Aê Aí a gente encosta aqui no bloquinho Gente, essa menininha tá ajudando, hein Vamos lá O escorrega divertido Que eu acho que de divertido não tem nada, né Morri Vidro Nossa, é uma fase de vidro Gente, pera Ah, tem que quebrar o vidro Nossa, essa aqui Essa aqui foi inteligente, gente Essa aqui Nossa, tô muito surpresa com as fases desse jogo Ok Ah, e a ponte de vidro Ok, lá vamos nós Lá vamos nós Ó, eu tô acertando Será que eu vou acertar todas? Gente, eu vou seguir a menininha Eu vou aqui Ai, errei Tá, pera E agora qual que é a próxima? Ai, não era Eu caí junto com ela Aqui E agora o último, gente Será que eu vou? Será que eu vou? E agora? Ai, ela vai Ela foi, gente Aê, boa Vamos lá Encostei aqui no bloco Perigoso É perigoso? Eu não sei o que que é isso É prisão É alguma coisa disso Ah, gente Gênia Gênia Gente, ela é muito gênia Mas dava pra pular aqui nesse buraco Não dava? Ah, não dava não Eu ia ficar batendo cabeça Obgenérico Ok Temos um parkour Então vamos passar o parkour Ok Gente, aqui O que tem que fazer? Ah, é um parkour Literalmente Ó, ainda bem que eu sou boa de parkour Cancela Não falei nada, gente Não falei nada Eu acho que ela já passou Tenho certeza que ela tá esperando na próxima já, gente Porque acho que ela voltou só pra me ajudar Ok Nossa, que coisa louca, gente Carregando Ah, aqui, ó Tem um bloco da... Que mata a gente disfarçado Labirinto de vidro Ok Acho que não é por aqui não, né? Não Por aqui? Acho que é por aqui, gente Se ela tá indo, eu vou confiar, né? Ok Aqui Eu acho que é por aqui Ah, achei 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 antes dela, gente O meu mérito, hein? Coisa de lixo, gente Será que eu tenho que me enfiar dentro do lixo? Porque eu não sei, gente Pera, aí eu consegui Passada Que que é isso, gente? Do nada eu tô num negócio de lixo numa fábrica Aí, caí E eu acho que eu só durando, gente Pra vocês verem Ó, falta poucas fases Falta oito fases pra eu chegar na cinquenta Vamos lá, então, galera Ah, tem mais uma menina aqui com a gente agora Bora lá Gente, eu nem sei como é que eu cheguei aqui Eu tô só seguindo o rumo da minha vida No caso da minha morte, né? Ai, parece que é um negócio de vídeo satisfatório, gente Aquelas máquinas que ralam, sabe? As coisas Ai, que louco Ok, o que que vamos ter aqui? Pera O que? Como é que eu também não subi aqui, gente? Eu nem tinha visto esse botão É só se jogar aqui? Ah, daí tem que clicar nesse E provavelmente abriu aqui Aê, gente Nossa, foi fácil Lobby level Ah, é o lobby do jogo Pera Que isso? Ah, tá Nossa E se eu encostar nesse? Não morro, não Ah, ok Tem que ser nesse aqui Gente, as duas Acho que elas voltaram pra me ajudar Porque eu acho que elas já passaram Na maioria das fases ou não Peraí que eu não sei Mas ok, estamos nas montanhas O que tem que fazer aqui? Tem que escalar? Gente, eu acho que tem que escalar Acho que aquelas não passaram não, gente Porque tá todo mundo junto Sei lá Tá, nossa É muito alto, gente É literalmente uma montanha Aqui Aqui E pega a escadinha E subi, gente Agora é só você tacar, né? Que horror Só nesse jogo mesmo Pra gente fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus Cadê a outra menininha? Ela ficou pra trás? Tomara que ela chegue Tá, isso aqui ela já tá acertando Então eu vou seguir ela Não vou, não Não vou, não Vou fazer o jogo da câmera Que eu ganho mais Aê, gente Acho que ela viu também Deu bom Espero que a outra consiga escalar a montanha Pera Tem uma bola ali E tem o bloquinho Ah Será que... Pera Tá Não entendi, gente Não entendi Mas tudo bem E aqui Eu tenho que chegar no bloco Que tá ali Pera Como é que eu faço isso? Será que eu vou ter que fazer o parkour? Deixa eu perguntar Oi Como eu faço... Ah, é glitch mesmo Calma Eu acho que é isso mesmo Que eu tô pensando Ah, aqui, ó Ah, boa Boa, boa, gente Esse aqui era mais difícil Mas consegui Cheguei no 50 Vamos passar mais esse aqui, galera Bora que eu quero passar Qual o nome do amigo do bloco branco? Eu não faço ideia Gente Acertei Ok Gente, eu chutei essa Qual o primeiro segredo do jogo? Eu não sei Eu vou chutar Errei Ah, gente Calma Vamos de novo Que agora eu tô curiosa Eu tô muito curiosa Aqui Ai, cai Gente, meu Deus O que tá acontecendo com o meu parkour hoje Tá, esse aqui Gente, e agora? E agora? Ah, tá Agora eu subo pra cá Encosto no bloquinho Morri, gente Morri Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Mandar e se inscrever aqui no canal Se vocês querem que eu faça a parte 2 desse jogo É só comentar aí embaixo Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau